A gente vai falar sobre um assunto que foi caso de polícia e que hoje é assunto em tudo quanto é lugar. Começou assim, a polícia foi acionada para investigar um carro que tinha sido encontrado abandonado. Lá em Itacoa-Cetuba, na região metropolitana de São Paulo. Por eu pesquisar pela placa do veículo, ele era um veículo ali que tinha relação com o ex-jogador do Corinthians, Marcelino Carioca. Ah, gente, do Corinthians! Cadê a foto? Tá aí, ó. Tá aí o Marcelino Carioca, gente! Isso mesmo! Aí começou a se achar estranho. Aí, de repente, a polícia já deu informação que alguém tinha registrado o desaparecimento dele. Que o povo estava procurando o ex-jogador Marcelino Carioca. Depois que acharam o carro. Que ele tinha participado de uma festa ontem à tarde. Aquele tardezinha lá do Tiaguinho. Foi o último do ano. Agora é o Sá. Ontem, tá bem movimentado. E aí, o que que aconteceu? Depois ele desapareceu. O Marcelino Carioca foi pro tardezinha desaparecer e apareceu o carro. Desapareceu. Ninguém viu mais depois. Só apareceu esse carro. E aí, hoje, no início da tarde, surgiu uma coisa meio estranha, gente. Marcelino que tem 51 anos. E aí, jogador, tava na política, acho que ele tava também como num cargo público aí também. Mas deixou o cargo público no começo do ano. Aí aparece o Marcelinho, num vídeo. Do nada. Machucado. Ih, gente. Dizendo que tava em cativeiro. Fazer uma gravação. Segundo o balbo. E aí, ele aparece com o olho roxo. Diz que foi sequestrado. Meu Deus. Porque saiu com uma mulher casada. Olha esse vídeo. É um vídeo muito estranho. Olha essa história. Diz que ele tinha conhecido essa mulher lá... No tardizinha. No sambinha. Da, mano. É, no samba. E aí, não sabia que a mulher era casada. Saiu com a mulher. O marido da mulher sequestrou. A história era essa. Bora ver. Bora ver. Bora entender o vídeo do Marcelo aí. Esse vídeo aí foi feito lá no cativeiro. Meu Deus. Bota aí. Teria sido feito, né? No cativeiro. No cativeiro. Bora ver. Tô curiosa. Olha ele, o Marcelinho Carioca. Tá ajeitando aqui. Tá ajeitando. E aí, antes disso... Gente, eu tava no show Itaquera, né? Curtindo lá um samba. E aí, eu saí com uma mulher que é casada. Sabe, depois. E aí, o marido dela pegou, me sequestrou. E me levou. E esse foi o B.O. Confirmo tudo que ele tá falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele. Colocou a gente no cativeiro. Menina, que babado, louco! Olha como ele tá aí. Olha como ele tá aí. Com o olho roxo, né? Ainda colocaram um lençol ali pra não identificar o lugar. Tô passada, chocada. Um lençol ali de animal print. Cadê a Jaguatirica, Ruzibaro? Como eu digo, a Jaguatirica é debaixo do lençol. É só que o lençol é de Jaguatirica. E aí, começou a surgir um monte de história estranha por aí, ó. Dizem que foi assim, a polícia tá tentando juntar tudo. Dizem que no início da manhã, eles pediram 50 mil reais. Jesus! Eles, que eu digo, os sequestradores. Aí dizem que 30 mil teria sido mandado, teria que ser dois piques. A história da polícia é de que eles já procuraram as pessoas que estavam relacionadas a essas contas, a esses piques, né? E que já estariam encontrando essas pessoas. E aí, gente, olha só a história. Os bandidos pediram aí o piques. E de repente, do nada, a gente já tem algumas imagens que chegaram, que estão aparecendo aqui ao longo da tarde, né? Na internet. Do carro de polícia, chegando na delegacia e trazendo o Marcelinho e a moça. Que é essa daí, ó. Os dois estavam dentro de uma viatura da polícia. Estavam chegando na delegacia. Babado! Com o rosto coberto. Com o lençol da Jaguatirica. Com o lençol da Jaguatirica. E tem outro vídeo, porque é assim, de que quando eles pediram dinheiro, aí a família disse assim, então me manda alguma prova de que ele tá vivo. Eles foram e mandaram esse vídeo, que é dos dois aí. Esse vídeo gravado lá dentro. Nossa senhora. E aí, tem um outro vídeo. Ô, gente, desculpa. Não, mas dá vontade de rir, gente. Porque o outro vídeo, o sequestrador tá com o mesmo fundo de lençol. O cenário. Com o negócio coberto na cara, o rosto coberto, mesmo cenário, dizendo que ele tá chateado porque o Marcelinho tinha dito que o Corinthians tinha sido vencedor duas vezes. Coberto na cara, o negócio não tá. Nossa senhora! Negócio de Steve, bateram o Corinthians. Aí, meteram o time no meio e a história tá muito estranha, entendeu? Tá todo mundo desconfiando que existe coisa ali por trás. Menina! Porque a história tá mal contada. Isso é mentira. Beleza. Dona Rainha não tá colando uma coisa com a outra. Não tô entendendo. Por que meteram o time do nada? Meteram o time do nada. E aí, já tem uma emissora de televisão, inclusive, que disse que estava em entrevista. Ela entrou com uma pessoa por telefone e disse que era o corno. O corno. E o corno disse que não tem nada a ver com isso não. Marido da mulher. E agora, gente? Tem que ter uma música de corno, Zivaldo, nesse programa, né, gente? Como é que vai ser, gente? Que situação, né? Ainda filmaram a cara da mulher, do lado dele, com o rosto todo roxo. Meu Deus do céu, gente. Foi botar chifre na cabeça do outro, o outro pegou, mandou sequestrar. Tá parecendo um negócio de filme assim. Aí já estão puxando aí a ficha da mulher. Da mulher? Pra saber quem é a mulher. Quem é a mulher, gente. Entendeu? Que aparece ali. Já estão puxando a história dela toda. Porque como essa notícia veio surgindo e explodiu, ecoou com um vídeo do Marcelinho ali, que ele teria feito no cativeiro, então, de duas horas pra cá, tem aparecido a coisa, né? E aí tá todo mundo querendo entender realmente o que que aconteceu. Que a história não tá, parece que tá faltando alguma coisa ali. Entendeu? A gente pode assistir esse vídeo de novo, minha diretora, só pra gente, né, dar uma, ver se a gente coloca na nossa cabeça. Eu vou aproveitar aqui que vai entrar um VT, vou assistir no meu celular, porque o negócio, Dona Mica, é meio desencaixado, né? E toda hora tá aparecendo notícia nova a respeito disso. Olha lá o corno, gente. Aí tem gente até comentando. Poxa, mas agora, além dele ser, dele ter sido forno, ainda vai preso e o Brasil todo vai saber. O boi, Dona Mica, era a história de corno. Ó, aí tá saindo a notícia, tá desencavando, ó. Mulher do vídeo postou foto com ex-jogador em 2022. Aquela mulher teria postado uma foto com ele. Essa mulher que supostamente foi sequestrada junto, teria postado uma foto com ele em dezembro de 2022, onde ela aparece do lado do Marcelinho e ela tinha colocado lá, confraternização da firma. Babado! Então ela já conhecera ele, já era corno há muito tempo, outro corno, Dona Mica. Menina, agora a polícia quer saber se são verídicas ou não as informações que eles falam ali naquele vídeo, que os dois foram sequestrados. Afinal de contas, gente, que ele diz que saiu, que foi pro show, chegou lá, ficou com uma mulher que era casada e o marido dela teria mandado sequestrar ou sequestrado ele. Gente, ele foi liberado hoje à tarde, a polícia confirma, né, que ele disse que foi mantido em cativeiro desde ontem, então. E o ex-atleta foi levado pro departamento anti-sequestre da polícia de São Paulo, onde ele deve prestar maiores esclarecimentos. É sério, né, Dona Mica? Não é brincadeira não, os caras lá estão tudo pra trabalhar, inventar uma mentira dessa, solta o áudio no vídeo. Que confusão, menina. E aí a história está se desenrolando. E me levou e esse foi o dela. Confirmo tudo o que ele está falando. Eu sou casada e meu esposo sequestrou ele e colocou a gente no cativeiro. Em sequência, a música do corno. Porque o negócio pegou fogo, Dona Mica. Não estou entendendo nada. Está aí, ó, música de corno. Era Tardizinha lá, o show do Tiaguinho. E aí o homem, Marcelinho Carioca, foi lá e botou o chifre no outro corno. Aí é sequestrado. E o negócio está um negócio de novela mexicana, né, gente? Menina, novela. Está difícil de entender. Menos de 24 horas o homem pegou uma mulher casada, foi sequestrado pelo marido, Apareceu esse vídeo. Menino, que confusão é essa, gente? É muita história. Para você de cara, o chicote, ele vai dar uma estalada aí. Só que com um parênteses aberto. Porque qualquer atualização desse caso... Ao longo da tarde, a gente vai te contando o que... Dona Mica, estou passada. Gente, mas é uma história pior do que a outra. Meu Deus do céu, está muito estranho. Esse fim de ano está demais. A sua seriedade como jornalista. Falou assim lá no vídeo, disse assim, ó. Ai, me perdoa, mas eu ri. Será que Deus vai me castigar? Eu fiz a mesma... Eu não aguentei. Eu estava no carro, quando eu vi o cara, eu não aguentei. Eu digo, que história. Essa cara de coitado que ele faz, parece uma novela. Deus que me perdoa, porque pode ser que seja verdade. Mas, meu Deus do céu. Mas é tanta coisa. Está estranho. Pode tentar engirir, né? Aí tem gente brincando, dizendo assim, olha, o roteirista do Brasil é um grande, acho. Porque está acontecendo é coisa nessas últimas semanas, gente, né? É cada coisa que a gente nem imaginava. Falei que esse fim de ano está estranho, gente. Eu acho que está estranho demais. Meu Deus, o que é isso? Só o burrito do burro aí, do boi, do zivado, só pá. Misericórdia. Eu sei que estão todo mundo lá nos alegacinhos de sequestro de São Paulo. E aí a polícia vai tentar desvendar o que aconteceu, gente. Bora tentar entender, viu? Depois eu vou tentar achar o vídeo, para a nossa produção colocar, o vídeo do homem que disse que é o sequestrador e que seria o corno, né? Ou não, vamos falar assim, que seria o marido da mulher lá. É, do traído. Aí que ele está com a cabeça coberta, falando coisa com coisa. Mas aí vamos ver. Gente, que... Quando o Amaral entrou no camarim, Dona Raim, Mica, vocês souberem da história do Carioca, lá, até o nosso outro apresentador já sabe dessa história. Todo mundo já sabe, gente. Bora tentar entender essa história. Vai entre os assuntos mais comentados do momento, gente. Duas horas, menino do céu. Todo mundo brigando, até Jojo Todinho fez um barraco danado no final de semana. Ela estava passeando, eu digo, essa mulher foi refrescar a cabeça. Tomar um banho de mar ali no Nordeste, pois ela passou na feirinha para comprar passadeira. Imagina. A senhora sabe o que é passadeira? Me conte aí. Sabe o que é? Aquele paninho que a gente coloca no meio da mesa que fica comprido. Aquilo é uma passadeira. Pois ela foi comprar dois paninhos daquele e arrumou uma confusão do tamanho do mundo. Menina do céu. Tu acredita? Menina do céu. Lá na feira. E Dona Mica, acredite, se quiser, essa confusão gerou até polícia. Polícia, Rosival. Acabou indo para... Porque começou só para passar, depois acabou indo para a delegacia. A Jojo Todinho, gente, veio na internet falar que foi vítima de racismo lá em Fortaleza, no Ceará. Numa feira, ela teria discutido com uma mulher que era dona de um box lá. De acordo com ela, a mulher teria falado uma frase para ela com um teor racista ali. O quê? O vídeo da Jojo, gente, ela parece alteradíssima. O primeiro vídeo que eu vi dela, ela estava sentada dizendo, eu vou tomar uma cerveja agora, porque aconteceu um negócio comigo ali, eu não gostei. Aham. Depois, ela acabou soltando o vídeo, que foi o vídeo da briga e da discussão, porque a mulher foi lá com ela, ela estava comprando, a mulher foi lá com ela. Sininho de briga, Rosival. Aí, diz que a mulher teria pedido para ela, tipo assim, ó, você passa lá no meu estande depois que eu te dou um presente para divulgar minhas coisas. Aí ela disse, não, obrigada. E aí, parece que a mulher ficou chateada. Parece que isso daí, dona Mica, foi só o negócio para acender o catolé, bomba, Rosival. Ficou chateada, aí depois a Jojo Tandini disse, tá, deixou ela falar o que ela quis, depois foi lá no box da mulher, no box dela, né? Lá mesmo, na hora. Na feira, foi lá, na saída, foi lá, com paciência, acabou de fazer o que ela tinha que fazer, foi lá no box criar a briga. Vamos ver o vídeo, a gente tem um vídeo. Ah, calha o vídeo da Jojo. Não, eu falei para a senhora, muito obrigada, é você virou para mim. E você me chamou de quê? O que você falou para mim? O que você falou para mim? Não é arrogância não, aprenda a falar com os outros. Você não está lidando com seus parentes, tá? Se ponha no seu lugar. O que você vem fazer aqui? Se ponha no seu lugar, eu vim passear, tá? Eu não sou obrigada a ouvir gracinha de ninguém, nem de você, nem de ninguém, tá? Ridícula é senhora, respeita os outros. Mas ela não falou do jeito que ela está falando. Não, mas ela falou, mas eu não vou ser da forma que ela falou, mas você não tem que se meter, ficar quieto. Toma! Agora, Rosivaldo, agora a confusão está completa no programa de hoje. Pronto, não faltava ninguém, eu estou falando que eu acho que ele está o descido. Cadê o? Tam, 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 vai! Tam, tam, tam! Não que eu gosto de briga e fique animada. Eu acho que foi o descido de Mercúrio Retró. E aí só foi no final, ela foi lá, já tinha comprado esse paninho que ela queria, aí ela foi lá no box da mulher e disse, peraí. Que loucura! Falou horror isso pra mulher. E falou, e fale baixo que você não está falando com ninguém da sua família, não, menino, e foi confusão. E aí, o que que aconteceu? A mulher mer realtinho, a mulher disse que só tinha pedido pra ela e lá, tarararará. Entendeu? Tem umu, metro mato do amigo. Aí ela disse que não tinha chamado porque ela chamou, porque a Jojo alegou que ela teria chamado. É, tipo assim, preto é tudo... Tudo a mesma coisa. Não, não é tudo a mesma coisa. Ela falou mais ou menos isso. Falou preto é tudo, tudo esnobe, tudo alguma coisa assim, entendeu? Marinho, sim. Aí, quer dizer, isso é crime, com certeza. Total. Ela generalizou e tudo. E aí a Jojo Todinho ficou calada, depois foi lá tomar satisfação. Depois dessa confusão aí, que aí o povo começou a tomar partido, ah, foi assim, não foi assim, aí a Jojo ainda foi na delegacia. O negócio, a gente dá uma risada, dá uma alegria, mas quando falo do negócio do racismo, já não gosto. Porque fazer isso com os outros, você definir ali o caráter, a personalidade de uma pessoa por conta da cor dela, isso é coisa do passado, pelo amor de Deus, gente. Aí o negócio foi daquele jeito, né, Dona Mica? Confusão. Sim, né, começou a dividir a opinião. Babado. A Jojo foi lá e falou, ela explicando lá nas redes sociais. Você não de ninguém. Aí veio uma senhora, que já tá nas páginas aí de Fortaleza, daqui a pouco vocês vão ver, daqui a pouco tá nas páginas de fofoca. Falou assim pra mim, ah, você pode ir na minha loja, que eu vou te dar um presente. E você me marca no Instagram. Eu falei pra ela, não, obrigada, não quero não. Ela falou assim, esses pretos é tudo arrogante. Aí eu fui até ela e falei com ela, que quem quer respeito, se dá o respeito, né? Numa dessa, eu só discuti, mas numa dessa, se eu meto a mão na cara dela, aí porque tem que ser assim, com racismo tem que ser assim, entendeu? Aí ela, o que que ela falou? Então o que que você veio fazer na feira? Eu falei, vim passear. Aí eu falei, eu vim pra passear, eu não sou obrigada a aceitar produto seu. Eu aceito se eu quiser. Aprenda a falar com os outros. As pessoas têm que aprender a falar com os outros. Todo mundo que tava ali presente, viu o que ela fez. Tem gente que vai defender, tem gente que vai me defender e tá tudo certo. O mundo é assim. Só que assim, eu não abaixo a cabeça pra ninguém. Quem quer respeito, se dá o respeito. Tá certo, Juju. Eu concordo com você, viu? Tá certo, Juju. Sempre apareceu aí nas redes sociais, muito explosiva em outros momentos. Mas a gente sabe que houve uma mudança na vida dela. E ela sempre teve esse posicionamento mesmo, de que quando vem pra cima dela, ela vai em cima mesmo. Ainda achei ela calma, dona Mica. Ainda achei também, né? Achei ela calma, gente. Depois disso, a Juju fez um outro vídeo, dizendo que ela procurou a delegacia pra registrar ali o que tinha acontecido. Porque tava muita discussão na internet. Tipo assim, falou, não falou. Aí muita gente dizendo, ah, Juju, tá errada. Porque se ela tava na feira, custava ela fazer ali, gravar um vídeo pra mulher. Aí o pessoal, ah, custava ela aceitar o presente. Mas não era bem o presente, né? Pra quem não entende, aí, isso é uma forma de você, tipo assim, pagar o serviço do influencer. Exato. E nem sempre. E tem muita gente que manda achando que é obrigação. Tem dinheiro? A pessoa gravar porque recebeu aquele presente. E não é obrigação. A gente já teve até aqui em Manaus uma polêmica falando isso. Explicando que, olha, você manda o presente, a pessoa grava e divulga se ela quiser. É, não é obrigação. É diferente de você fazer um contrato com a pessoa em troca da divulgação, trocar por produtos, um valor em produtos que seria o valor que seria a sua divulgação. E o maior detalhe... Então, muitas vezes a gente divulga, ou eles divulgam, por, né? Ah, eu vou divulgar pra ajudar, essa coisa toda. Mas ela não tava afim, ela não gostou da forma como a mulher chegou com ela, tipo, obrigando, né? E outra coisa, o maior detalhe... Tipo assim, tu vai lá, divulga que eu te dou um presentinho, então, né? O maior detalhe disso tudo é que a Jojo Todinho é a forma dela trabalhar. Ela não tava trabalhando, ela tava ali passeando, a mulher chegou lá botando o banco, te dou um presente, filma aí. Já pensou? Ainda mais a Jojo Todinho, um pavio curto do jeito que é, preferiu não aceitar. Mas eu tô de folga, né? Faz espaço, não tô afim de fazer isso e pronto. E pronto. E aí, a história foi parar na delegacia. A gente tem também a lojista, que contou a versão dela do ocorrido. Bora ver, mas tenta entender. Eu cheguei aqui na delegacia e ela tava aqui com a equipe dela. Eu até conversei com ela, mas ela muito, sempre muito exaltada, sabe? Muito exaltada, ela não consegue conversar de jeito nenhum. Falei pra ela, Jojo, eu não lhe chamei, eu não lhe chamei de preta, jamais. Mostrei meu marido a ela, que meu marido, manda a foto pra ti. Tá aí, então, o áudio da lojista. Meu Deus! Que diz que não, agora ela diz que não falou, que foi mal interpretada. Mas agora ela tá bem mais calma, né? Tá mais calma. Porque tinha um outro vídeo em que ela aparecia falando. E aí ela tava mais estressada, aí ela já tá bem mais calma. Porque ela disse que uma acusação de racismo é séria. Então ela teve que se botar no lugar, porque se ela ficasse exaltada o tempo inteiro, ela ia perder. Alguém ia ter que se acalmar nessa história, né, gente? Olha, e na internet dividiu opiniões. A gente tem alguns dos comentários aqui que saíram lá na internet. Que caroço! Ó, Jojo aí, os comentários vão já aparecer pra você de casa. Já tá aí o primeiro, já tá aí o primeiro, pra você acompanhar. Ela não é obrigada a divulgar nada não, meu povo. Mas eram assim milhares de comentários que apareceram toda vez que a história vinha à tona. E aí diz que ninguém... Aí tem o outro, ela não é obrigada a fazer divulgação pra ninguém, até porque ela tava passeio. Entendeu? Do meu lado de um ponto de vista. E ela tava comprando as coisas do dinheiro dela, essa coisa toda. Jojo tá certíssima, não é porque ela é famosa que vai... Deve ser se calar, fale mesmo, tá aí então. Pelo fato da Jojo Codinho ter a fama dela ali, né? De barraqueira, aquela coisa toda que ela mostrou ali no reality rural que ela participou. Sempre, toda vez que ela for se defender, vão colocar ali ela na cruz e vão chamar ela de estrela, de não sei o que, e aquela coisa toda. Felizmente, ela não vai estar aí dizendo esse comentário. Nem ela e nem ninguém que seja da área, né, dona amiga? Infelizmente, isso aconteceu. Mas o que é crime tem que ser feito e tem que ser resolvido pela justiça. Afinal de contas, racismo num ano desse. Beirando 2024 aí, gente. Meu Deus. Se você ainda tem esse pensamento, acorde que você ficou parada aí no tempo, viu? Não, e tá cometendo crime. É verdade. Pode sim ser preso, né? Pode. Então é mais do que uma questão de atualidade. É uma questão de crime, vai pagar. Vai pagar. Infelizmente. Tá aí então. Infelizmente que eu digo, infelizmente que isso ainda aconteça. Tá por dentro de todas as notícias e programas da nossa TV Acrítica? Então, ó, se inscreva no canal, ativa o sininho, pra chegar assim uma notificação pra você aí do outro lado. E aí você fica por dentro de tudo que rola por aqui, né? A gente te espera no próximo vídeo. É isso.